Notícias do futebol em um minuto, o Palmeiras foi condenado na FIFA a pagar 5 milhões de reais para o Penharol por compra de piqueires, relativo aí a última parcela do jogador que estava em atraso. Se a quitação do débito não ocorrer dentro do prazo de 45 dias, o clube pode sofrer o transfer ban. Com passagens por gigantes do futebol brasileiro, o meio campista Thiago Neves, ou mais conhecido também como Fala Zezé, de 38 anos, anunciou a sua aposentadoria dos gramados. O ex-jogador estava sem clube desde que deixou o esporte em 2021. Atlético Mineiro renova o contrato de Matheus Izepe, a principal joia da base atleticana. Seu novo contrato é válido até 2028, com uma multa recisória para o exterior de 535 milhões de reais e para o Brasil, valores superando 70 milhões de reais. O atacante de 17 anos tem 20 partidas disputadas no sub-17, marcando 21 gols. O Internacional acertou a venda do volante Johnny de 22 anos ao Real Betis da Espanha. São 31 milhões e 700 mil reais por 80% do jogador, com o Internacional mantendo uma fatia de 20% em uma venda futura. O jogador deixará o Beira Rio ao final da temporada. Corinthians cogita renovar com o volante Paulinho até o final de 2024. Por conta das leis trabalhistas, o timão já é obrigado a renovar o contrato do jogador até no mínimo junho de 2024. Se vocês corintianos fossem o presidente do clube, vocês se renovariam por mais quanto tempo? Deixe aí nos comentários.